Minha mulher Bebe as curtinhas e ela firme no laço Tô ficando meio louco É só descuidar um pouco Tem gavião no pedaço Oh, meu bem Essa paixão me consome Oviou, gavião, pega, curtilou Gavião, come Ela faz amor comigo Eu só faço amor com ela Ela mata a minha sede Eu mato a sede dela É água pura de mina Que a noite vira um riacho Não chegue perto da fonte Eu sinto o cheiro de longe Tem gavião no pedaço Oh, meu bem Essa paixão me consome Oviou, gavião, pega, curtilou Gavião, come Oh, meu bem Essa paixão me consome Oviou, gavião, pega, curtilou Gavião, come Vou numa cilada Mulher casada Cheira a chumbo Cheira a chumbo Cheira a chumbo Tô preocupado Até os amigos já me avisaram Pra ter cuidado Que o homem é bravo Que o homem é bravo Eu estou com medo Estou correndo grande perigo Quero cair fora Quero cair fora Mas ela insiste em ficar comigo Morro de paixão Pois meu coração Tá ligado nela Só eu não sabia Que tinha outro Na vida dela Eu estou com medo Para ter cuidado Que o homem é bravo Que o homem é bravo Cheira a chumbo Tô preocupado Até os amigos Já me avisaram Pra ter cuidado Que o homem é bravo Que o homem é bravo A mulher é linda e seu marido é um baita macho Decididamente eu já não sei mais o que faço Se existe fruto na minha vida não dá um fim E hoje em diante mulher casada é homem pra mim Mulher casada, cheira chumbo, cheira chumbo Tô preocupado, até os amigos já me avisaram pra ter cuidado Que o homem é bravo, que o homem é bravo Eu sou camado louco por minha mulher Mas o ciúme não tem jeito, é demais Dentro de casa ela não sai do meu pé Eu penso em sair pra rua, ela se esconde e vem atrás E se eu paro pra falar com um amigo Ela aparece e me arrasta pra ir embora Se no boteco eu peço uma cachaça Ela chega e me abraça e joga a cachaça fora Tô amarrado na barra da sua saia E nesse amor eu me acabo qualquer hora Se ela não fosse o avião que ela é Eu tinha dado no pé, eu tinha voado fora Tô amarrado na barra da sua saia E nesse amor eu me acabo qualquer hora Se ela não fosse o avião que ela é Eu tinha dado no pé, eu tinha cascado fora Ela faz tudo pra poder me segurar Sou alegria se estou ao lado dela E se eu penso em sair é caso sério Sua pressão vai a zero Eu fico sempre com ela Perco a vontade, não vou a lugar nenhum Sua pressão voltou ao normal e ela sara E pra aguentar essa vida sem ter um treco Ela dorme, eu vou pro boteco E encho a cara Tô amarrado na barra da sua saia E nesse amor eu me acabo qualquer hora Se ela não fosse o avião que ela é Eu tinha dado no pé, eu tinha voado fora Tô amarrado na barra da sua saia E nesse amor eu me acabo qualquer hora Se ela não fosse o avião que ela é Eu tinha dado no pé, eu tinha cascado fora Há muito tempo atrás Quando no mundo eu vi, mamãe ao invés de talco Passou açúcar em mim, meu corpo cresceu docinho Gerando igual uma flor, elas provam do meu beijo Ficam loucas de desejo, querendo fazer amor mulher O meu corpo logo quer, é um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado, cheirinho de mulher Tanto perfume no mundo, mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita, tem um cheiro especial Esse cheirinho eu conheço, venha de onde vier Palavra de especialista, perfume que me conquista É um cheiro de mulher, mulher O meu corpo logo quer, é um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado, cheirinho de mulher Cheiro de mulher bonita, perfume que não se acaba Quando estou nos braços delas, esse cheiro me embriaga Seja loira ou morena, qualquer raça, qualquer cor Me deixa descontrolado, totalmente apaixonado Doido pra fazer amor mulher Cheirinho de mulher O meu corpo logo quer, é um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado, cheirinho de mulher Faz tempo que ela vem mexendo comigo Não é de hoje que estou de olho nela Eu sei que estou correndo grande perigo Mas eu sou alucinado por causa dela Eu sei que ela é casada e tem marido Um valentão perigo Um valentão perigoso ela me aviçou Que sem me pegar com ela ele me apaga Mas um homem apaixonado não pensa em nada Se eu perder essa mulher Se eu perder essa mulher eu morro de amor Morro de amor Morro de amor Se eu perder essa mulher eu sei que morro Morro de amor Ela já disse pra ele que arrume outra Não quer mais Não quer mais em sua frente nem como amigo Ele vai me desculpar mas chegou a hora Não quer mais Esta noite eu vou embora Esta noite eu vou embora ela vai comigo Se ela ao lado dele não é feliz Nos meus braços ela vai encontrar calor Felicidade bateu em minha janela Enquanto ele dispensa os carinhos dela Apaixonado por ela eu morro de amor Morro de amor Morro de amor Se eu perder essa mulher eu sei que morro Morro de amor Morro de amor Morro de amor Se eu perder essa mulher eu sei que morro Morro de amor